Olá amigos do nosso canal Marcos K Está chegando para a gente aí um Renault Logan 2012 1.6 8 válvulas Falhamento, esse carro também está fazendo muito barulho no cabeçote Você quer saber o problema desse carro aí? Fica com a gente, se não é inscrito se inscreva no canal Acione o sininho com as notificações e vamos para o vídeo aí depois da rápida vinheta Pessoal, estamos recebendo aqui um veículo, Renault Logan Aí ó, na nossa oficina, esse motor é 1.6 8 válvulas, beleza? Luz de multifunção acesa, aqui ó, luz de multifunção acesa e às vezes acende a temperatura, ok? Esse carro aqui, em odômito, ele está marcando aí para mais de 200 mil km rodado Ele já vende algumas oficinas, já fez algumas manutenções, já gastou algum dinheiro por fora aí E o carro persiste ainda em estar com essa falha Mas o que muitas pessoas não sabem é que esse carro, 1.0 16 válvulas 1.8, 1.6 8 válvulas e 1.08 válvulas, regula-se válvula Tem que regular as válvulas de 45 em 45 mil km rodado Então, muitos profissionais ainda não entenderam isso Por que que não entenderam? Por falta de conhecimento, beleza? Se você gostar do vídeo e é bem informativo, deixe um like, se inscreva no canal Assone o sininho com as notificações Vamos para o cofre do motor, vamos lá? Diagnóstico do veículo aqui, olha aí, 1.6 8 válvulas Opa, deu uma... Aqui, olha a falha do carro Está 3 avarias, 3 falhas aqui Beleza? Pressão do coletor Lembra lá da regulagem de válvula? Sensor de pressão do coletor Não é para trocar sensor map, galera Lembrando que 45 em 45 mil tem que regular a válvula desses veículos, ok? Vamos continuar aqui Aqui, o Vinícius está fazendo aqui Está vendo essa mangueirinha que pega o ar quente para fazer a dosagem ali E esse que pega lá, está vendo? Ele pega lá embaixo, olha Do coletor de admissão Bem lá embaixo do coletor de admissão E ele pega aqui Isso é para fazer uma mistura bacana O ar quente com o ar natural que desce aqui, olha Pelo filtro, passando aqui, olha Ele vem daqui, tá? E faz isso aqui e entra Pode colocar daí, Vinícius Eu vou falando aqui Ele vem fazendo essa dosagem Então, assim O ar quente com o ar frio Ele vai dar uma queima bacana Porque a sonda lambda, ela tem que trabalhar em mistura rica e mistura pobre Tá? Lá em cima Tá? Mistura rica e pobre E esse carro está falhando bastante Por que ele está falhando? Porque falta regulagem de válvula Nunca fizeram regulagem de válvula nesse veículo Então, a gente está colocando no lugar E mais uma coisa Ele vem de uma revisão Que não apertaram as velas Colocaram a vela de ignição e não deram torque nela Não torquearam Então, assim Quando colocamos a ferramenta ali para tirar Estava solta as quatro velas Então, o carro estava falhando bastante, tá? Já estamos revisando isso tudo aqui Assim que o carro sair daqui Vai seguir aqui, ó Para a MK mecânica, tá? Que vai fazer a regulagem de válvula lá Beleza? É o nosso parceiro aqui A parte mecânica Toda ela é feita na MK mecânica No Mago Renault Ele que faz essa regulagem aí Daqui a pouco nós vamos resetar tudo Vamos religar esse carro aqui Com as velas torqueadas 25 N, tá? Olha lá As mangueirinhas no local delas, ó As mangueirinhas no local Beleza? Está faltando um parafuso lá atrás Que não colocaram E por ali entra ar no sistema Dá uma mistura diferente Muito ar Já estamos colocando Revisando isso ali também Beleza? Para entregar o carro do crente confiável Show de bola? Deixa a gente ligar ele Vamos resetar tudo E a gente volta com o vídeo aí Lembrando que precisa ser feito A regulagem de válvula Não se esqueça Todo carro 1.016 1.6 8 válvulas 1.08 válvulas Tem que regular válvulas De 45 em 45.000 km Isso está no manual do teu carro Depois dá uma olhadinha lá Aqui pessoal Ó As velas já estão torqueadas Fechamos a entrada de actos lá atrás E as duas mangueiras laterais também Nós já fizemos o serviço ali Deixa eu ligar a lanterna aqui Para ficar melhor Fizemos o serviço Já colocamos ali Vinicius Dá uma partida nele aí Vinicius Está escutando esse barulho mais aguçado? É por falta de regulagem de válvula Então esse carro tem que ser regulado As válvulas dele Vai seguir agora para a MK Mecânica Como eu falei com vocês A gente tem uma parceria com eles E ele vai regular essas válvulas aqui Lá na MK Mecânica Depois esse carro vai voltar Para cá Aí a gente vai mostrar para vocês Como é que ficou silencioso esse carro E vai parar Então Os problemas desse veículo Desse espalhamento que ele tem Show de bola? Gostou do conteúdo? Gostou mesmo? Deixa um like Inscreve no canal Assone o sininho com as notificações E faça como esse cliente Você pode trazer o seu carro De qualquer parte do Brasil Tá? Aqui o diagnóstico é preciso Até a próxima reparação automotiva Aí pessoal Ó Aí ó Já foi regulado as válvulas Aí ó Bacaninha ó Não tem luz de multifunção Injeção Olha a rotação paradinha Vamos lá Vamos para o cofre do motor Ó Esse carro também foi regulado as válvulas Lá na MK Mecânica Tá? Já voltou de lá Olha que não tem mais barulho no motor Olha isso aqui Olha como ficou baixinho o barulho ó Cadê aquele barulhão que eu tava fazendo Tipo uma draga Um trator Tá bom Não tem mais tá? Aquele barulho não existe mais Estamos aqui ó Fazendo a leitura Tá? Com o osciloscópio Pegamos o sinal da bobina de ignição A vela tá? Aí ó Trocamos o cabo de vela E a vela também Feito a regulagem lá Ok? Ó Tudo ok É o que eu falo pra vocês 45 mil para Regula as válvulas Aí regulou as válvulas Agora o carro tá mais econômico Não tá mais Com aquele barulho todo Tá tudo ok Já vamos liberar esse cliente aí Pra ele andar com o carro dele Com tranquilidade Juan pode tirar aqui tudo É... Se você gostou desse vídeo aí Tá? Se você gostou da manutenção desse carro Do passo a passo Tá? Deixa um like pra gente Se inscreva no canal Anota o sininho E aciona o sininho com as notificações Faça como esse cliente Vem de Campo Grande Aqui Pra nossa oficina Marcos K Pra realizar um trabalho desse O carro vai voltar silencioso Segura aqui Juan Esse kit de vela Ó, vamos desligar aqui Ó, Juan Tira aqui pra mim Ó, Juan vai fechar aqui Ó, vai fechar aqui Vai colocar aqui no local dele Ó Ele vai fechar o capu Tá? Esse capu ele fecha aqui Nessa ladeira aí ó Acabou Cadê o barulho? Você não escuta mais barulhos De capu do carro ó Ou melhor ó Barulho do motor Acabou ó Silencioso Cadê aquele Altão que tava fazendo Juan? Levante o carro aí Por gentileza Levante pra gente tirar O manômetro lá Então assim galera É o que a gente fala Sempre pra vocês Diagnóstico pessoal Sempre fazer diagnóstico Tá? Não pode deixar de fazer Diagnóstico no carro Precisa fazer diagnóstico Vamos lá pra baixo Porque o carro tá ligado E tem um manômetro Aqui embaixo ó Para aí Juan Tá bom Aquele cheiro forte De combustível Que tinha Porque não tava É É Ligado Tá? É regulado as válvulas Olha aqui ó Que bacana ó 4 bar de pressão Vazão ok ó Tudo ok ó A bomba de combustível Tá conectada aqui ó Não tá com filtro no lugar Tamo pegando direto Então A gente encerra o vídeo aqui Com 100% Tá? Entregando um carro Pro cliente confiável Silencioso Sem barulho Sem a descarga É falhar Tá vendo aqui ó A descarga não tá mais falhando Aqui ó Não falha mais a descarga Aí ó Os 4 cilindros trabalhando É desse jeito que a gente trabalha aqui Você tem um carro desse Renault Tá? Você tem que vir aqui pra marcar os carros Tá? Você desliga aí Juan Abarraia ele e desliga aí por favor Você tem que vir aqui pra marcar os carros É que nós estamos manuseando aqui Fazendo vídeo pra vocês tá? Olha que fachada top que ficou Aí ó Já vou mostrando pra vocês logo ó Nós somos referência Renault Olha lá ó Olha o que tá no nosso canal aqui ó Olha lá A alma da oficina é o diagnóstico Nossas redes sociais aí E a NAPA que a gente usa O equipamento aí Veiculado a NAPA Beleza? Então A gente tem esse Tá bom Deixa eu tirar lá agora Deixa eu levantar tudo Agora é só liberar esse carro do cliente aí E se você gostar Deixa um like Mais uma vez Se inscreva no canal Ação no sininho com as notificações Vem pra marcar os carros E aí E aí E aí E aí Obrigado.